MÚSICA Vídeo! Vai prosseverem no vídeo! Senhoras e senhores, saudações Aqui quem eu falo é o Neto Falamos direto da Águia Automecânica de Sinovo do Mato Grosso Segundo nosso cliente, a melhor da cidade Vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica E como vocês estão vendo aqui, nós temos a nossa Cherokee, pessoal A Cherokee, rapaz, depois da revisão, pneu novo, tudo certinho Infelizmente foi abarroada por um motoqueiro Movida Alpo, sábado de manhã Olha aí E aí, pessoal, a gente tá aqui mexendo o carro Vamos fazer o que? Vai no final seguro Estragou Para-lama Trago a ponta Da porta E o para-choque dianteiro, galera, vai ser trocado Tá tudo original, né? É uma concessionária É isso aí Infelizmente Depois da revisão prontinha, tudo bonitão o carro Coisa da vida, né? Fatalidade, a vida é assim É isso aí, galera Aqui, ó, o dono do carro aqui, ó Como é que você falou ali? Ofici melhor, ofici da cidade? Isso vai me complicar, hein? Deixa quieto, deixa quieto, pessoal Deixa quieto, deixa quieto Beleza Então, pessoal, vamos dar prosseguimento ao BDM Mas antes da gente continuar o BDM Você já deu like no vídeo? Sinta-se à vontade para dar like nesse vídeo É, dá o like aí, ajuda nós, colabora Vamos aumentar os views do canal, pessoal Vamos aumentar os views Eu queria que nossos vídeos ficassem na faixa de 500 views O que a gente tem que fazer Para dar 50% de inscritos em número de views? O que a gente pode fazer? Alguém tem uma ideia aí para ajudar? O que eu sempre penso é o seguinte Um vídeo todo dia é quase impossível Colocar um vídeo todo dia, pessoal Mas um vídeo quase Uns 3 a 4 vídeos por semana E vocês comentando Comentem, comentem E o mais importante Compartilhando Beleza, turma? Então é isso aí Vamos começar aqui agora É... Falar dessa SW4 Mas antes Vamos chegar um carro no guincho Vamos lá ver O que que está chegando Chegando um carro no guincho, turma Gol Viatura oficial do Fresh Neg A viatura extra oficial Viatura extra oficial Oficial SW4 Foi lá dar um talento do carro Tirou a frente da paratinha, Alex? Colocou ali tudinho Então ficou... Então ficou... Zero agora Vamos ver como é que ficou, pessoal Vamos tirar o carro dele Vamos ver... Ah... Depois a gente fala da revitalização SW4 2010 Como eu disse pra vocês É um carro que eu estou querendo comprar Bom, pela frente Eu acredito que acho que é 2011 É um carro que eu pretendo comprar Por quê? Não, acho que é 2010 mesmo Estou olhando ali o módulo O módulo é... Dois plugs Módulo do bico E é só 2009 por aí É um carro que eu estou querendo comprar pra família Pra passear, pra andar Enfim Pra... Pra viajar Eu estou querendo fazer o seguinte Todo final de ano Vou fazer uma viagem No final de ano Todo janeiro Vou fazer uma viagem Pra algum lugar do Brasil Com a família E porque toda viagem, pessoal É uma história, cara Cada viagem é uma história Uma memória que você produz Na mente dos seus filhos Então faça uma viagem E de carro, tá? Ó, de carro Não porque eu sou apaixonado por carro Como todo brasileiro Mas As viagens de avião Elas são práticas Mas não são emocionantes As de carro são emocionantes Sem falar que de carro Você vai passar muito mais tempo Com a sua família E Eu acredito que a viagem de férias Justamente Esse é o maior intuito Passar mais tempo com a família Dentro do avião A gente não conversa direito Filas Bancos desconfortáveis Banheiros horríveis de usar Na estrada Você se esparramando O banco do carro Você Para pra usar Para da estrada Pra usar o banheiro Fazer o número 1 Enfim Então, galera Pense nisso Eu Eu Minha pessoa Eu tenho que comprar um carro desse Pra viajar Com a família Esse serviço aqui Deste veículo Que nem esse nosso Tá fazendo a troca Do reservatório Do para-brisa Da água Do reservatório Do para-brisa E da válvula termostática Olha que beleza Aqui A Reservatório tá rachado E o reservatório Da água Do para-brisa Sendo trocado E a válvula termostática A gente colocou A original Olha o que tinha lá No lugar da válvula Não sei por que Alguém tirou a válvula fora Por que pessoal Que as pessoas tiram a válvula fora É até de uso Vamos dizer assim Corriqueiro A remoção da válvula Por que isso? Primeiro Qual é a função da válvula? Ela retém a água No bloco do motor Ela retém a água No bloco do motor Para que essa água Atinja a temperatura De trabalho Quando atinge A temperatura De trabalho Nesse caso aqui Vamos falar Dessa válvula A temperatura Tá aqui Olha aqui A temperatura Bem aqui 82 graus Certo? Muito bem Quando o motor Atinge 82 graus A válvula termostática Abre Essa água quente Que estava no bloco Do motor Vai para o radiador E a que está fria No radiador Entra no bloco Entendeu? Quando essa água fria Bate na válvula A válvula Fecha novamente E essa água Fica dentro do bloco Resfriando o bloco Quando o bloco atinge 82 graus Quando a água atinge 82 graus Celsios A válvula termostática Abre novamente E vai para o radiador Aquela que entrou Anteriormente Quente Já estava no radiador Resfriando Ela está fria Vai para o bloco Essa água Entra no bloco Quando a água fria Atinge a válvula Ela fecha de novo E a água fria Fica no bloco Nesse ciclo Sem fim Incessante Beleza? Então essa é a função Da válvula Reter a água Para que ela trabalhe Na temperatura Ideal Dentro do motor Quando Fica nesse caso Aqui sem válvula O motor está sempre Fio pessoal Porque a água Não atinge a temperatura Não atinge a temperatura E o que que gera Trabalhar frio? Entre outras coisas A principais delas O desempenho do motor Não fica Na temperatura Não tem Não alcança A plenitude De desempenho E a economia Também é prejudicada Devido a temperatura Que não está Na temperatura Que não está No grau certo Para que o motor Desempenhe todas As funções Como eu já disse O motor Nem tem que trabalhar Nem quente Nem frio Tem que trabalhar Na temperatura Ideal Para que ele Cubra todas As funções De desempenho Produção de energia Força E o movimento E os acessórios Do carro Beleza turma? Então A válvula Ter uma tática Estou colocada Nova Original A original Paralelada Praticamente O mesmo preço Então obviamente A gente optou Pela original Código 9091603118 Made in Japan E aí foi feito Outras coisinhas Vamos aproveitar E colocar Dispido no radiador Vamos fazer Dar um talento No carro E olhar Outras coisas Prendendo aqui Tem umas coisas Soltas aqui Nesses parafusinhos Por exemplo Tá vendo? Serão presos Enfim Vai dar aquele talento No carro As S10 Já estão caminhando As revisões Brutais Revisões Brutais Da S10 Na suspensão Dianteira Já chegou Já chegou Todos os componentes Como você pode ver Já está montada A suspensão Dianteira Da S10 Devidamente Engraxado Cubo Terminal Direção novo Bieleta Semi-eixo Trocado E esse lado Aqui Já está montada Manga de eixo Falta o cubo Olha lá o cubo Vamos ver o cubo Olha o cubo novo Lembra aquele cubo Que deu um problema? Que eu mostrei pra vocês Que soltou A porca Então Cubo novo Tá aqui A gente já pediu Um jogo de porca Novo também E montando Com graxa azul Pessoal Graxa azul Vocês já sabem É o nosso Protocolo De serviço Aqui Montar Todos os serviços Com graxa azul Esse aqui É o cubo Com defeito Esse é o Na vez Essa é a posição Você tá vendo Essa posição aqui Esse é o cubo novo E esse é o cubo velho Essa é a posição Que você está vendo O novo Beleza? Aqui tá o modo Da bomba Que vocês viram Que a gente trocou já E ali o trocador de calor Que tava com vazamento Esse conjunto aqui Esse componente aqui E como vocês sabem Nós estamos em Reforma Então a oficina Fica meio zoneada Assim Mas estamos organizando Aquele câmbio Da Nissan Já começou A montagem dele A gente já Providenciou A gente já Autorizou A gente já Providenciou as peças Já tá montando Aí Menino O chinês tá aí Montando o bicho Chegou o golzinho Do Alex Vocês viram aí E aqui na Revitalização Turma Vamos chegar ali Com a escuridão Olha o motor No lugar O motor Já está no lugar Galera Qual que é o O planejamento De trabalho aqui Vamos montar O motor E o câmbio No lugar Certinho Bonitinho E aí vai fazer o que? A gente vai Tirar daqui Montar a suspensão Deixa todo montado Essa parte mecânica Pra tirar ele daqui E fazer a parte De acessórios Que é isso que vocês viram Para-choque Cintos de segurança Coxinho de cabine Todas essas partes Já estão colocadas Como vocês viram Os dois coxinhos Do motor Já foram colocados Originais Que vieram no pacote De peças Aquela dica Que eu já falei Pra vocês Que um inscrito Me ligou Inclusive Acho que foi Pelo whatsapp Aqui ó Engraxar a pista Do rolamento Com graxa azul Graxa azul Pessoal Protocolo Tá complicado Mas vamos pedir Já Beleza turma Então é isso aí Muito obrigado A todos Se inscrevam No canal Se inscrevam Compartidem As suas redes sociais Aí Beleza Tamo junto Aí pessoal Chegou a peça nova Da SW4 O reservatório Do Do para-brisa Chegou a peça nova Hã Nova Só que não Essa é a velha Que o Eugênio Milionário Deu um talento Gostaram aí Parece nova Né Oh esses meninos Oh meninada de ouro Meu Deus do céu Pensa pros meninos Que eu não troco Por nada Nesse mundo Por que que ele Deu esse talento No reservatório Galera Não tem A disposição Aqui na Toyota E tá Quinze reais Mais ou menos E a gente Foi pegar um usado Tá quatrocentos Então E não é da SW4 É da Hilux Precisa fazer Uma adaptaçãozinha Ali num cano Resumindo Eu falei Que a tiro Do cliente Tava fora Vamos lavar Vamos passar Um Veda-shock Na rachadora E pedir um novo Pra ele Pronto É o que a gente vai fazer A rachadora Tá aqui Ó Vou ter que ver A rachadora aqui Tá vendo Vamos lixar aqui Certinho Bonitinho E vamos passar O Veda-shock Esse produto aqui Pessoal Pensa num 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 Numa resina Numa substância Cabulosa Você passou ali Gruda Que é uma beleza Claro pessoal Isso aqui É uma É um ajuste técnico Tá É tão somente Um serviço Customizado Pra não Pra Atender A necessidade Do cliente Agora Eu vou pedir A peça original Quando chegar A gente troca De novo Mas dá uma olhada Como é que ficou Talentoso Aí A limpeza Do reservatório Vocês lembram Como é que tava ruim Aqui no começo Do vídeo Né Como é que tava sujo Esse é o milionário Ele Humilde Toda vida Ó Se a gente chegar A 10 mil inscritos Eu conto a história dele Não Vocês vão ficar Sabendo a história dele Só Quando chegar 10 mil inscritos Ó pessoal O motor tá no lugar Ó que beleza De serviço Beleza De tarde Eu vou fazer Porque acho que A iluminação Vai ser melhor Vamos falar Do carro Do Alex Aqui Foi dado Aquele banhão De tinto Nele Vocês tão vendo A frente aqui Tinha uns defeitos Na frente A gente comprou A frente De um aparatinho E trocou Essa frente Vocês não conseguem Nem ver Trocou daqui Até aqui Até nessa esquina Aqui Uma frente nova O motor tá ali Vamos fazer o que Vamos fazer uma revitalização Também no carro Do Alex Esse aqui vai ser O carro de Trabalhar O carro de Do dia a dia O daily driver E SW4 É aquele carro style Pra nós ir pra casamento Vim pra festa Pra balada Beleza Então é isso aí galera Chegou do Motor tá lá no canto A gente vai fazer toda Vamos desmontar o carro Por dentro também Então acompanhar Vai ter uma revitalização Desse carro aqui também Golzinho e revitalização Vocês querem ver Esse vídeo aí Então comentem pessoal Comentem Comentem Beleza É isso aí Falando em Comentem pessoal Eu tô falando agora Com o Ailton Barbosa Lá do Tocantins É O nosso Eu tava falando com ele No WhatsApp Com o Ailton Barbosa No mesmo momento O Alessandro Barbosa Pai da Gêmeos Me ligou Também tocamos Umas ideias aqui Que eu tava me preparando Pra gravar esse vídeo Do reservatório ali E agora eu vou até Responder pro Ailton Ailton demorou um pouco Mas eu tô respondendo agora Pra você aí no WhatsApp Beleza amigo Então é isso aí Aquele abraço Ô Gildo Manda o WhatsApp Fala pra mim também Gildo Vamos conversar no WhatsApp Também aí Falou Então turma Tá aqui ó O menino chinês Foi pra lá Por que você foi pra lá Gili Então pega Não vem aqui Falar um pouco Aqui no vídeo O menino chinês Pessoal Você sabe Que ele é humilde Toda vida A gente tá montando Aquele câmbio Que encavalou a marcha E na montagem Aqui a gente Desencavalou a marcha Pro camão Especial desgastado Aqui a gente descobriu Mais um detalhe Esse pinelar Prende esse Essa haste aqui Nesse garro Certo? Então vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar Aqui Ó Esse pinelar Esse varão Essa haste é presa Nesse garro Por um pinelar Dessa maneira aí Aqui Tá o pinelar Esse É o que tava nele Quebrado O que que aconteceu Turma? Deixa eu tentar Montar pra vocês Aqui O pinelar Tem um lado Pra entrar Que é aqui ó Então pessoal Eu dei uma pausa No vídeo Por dois motivos Primeiro aquele barulho Ali que tava Mexendo a gamassa Ali E pra soltar O garfo aqui Soltar a haste Do garfo Certo? Muito bem Esse Essa haste É encaixada aqui E o que trava Ela é um pinelar Só que Se você colocar O pinelar Como foi montado Ele é daqui Pra lá Ó Ele fica nessa posição Assim ó Ele atravessou Os dois lados E prendeu a haste Certo? Ele foi batido De lá Pra cá Galera Por que que a gente Sabe? Porque tava rente Ali ó Ó Ele foi batido De lá Deixa eu tentar Encaixar de novo Aqui Aí O mecano bateu Ele daqui Pra cá Né? Numa filmagem aqui Da direita Pra esquerda E ele ficou bem na pontinha Aqui O que aconteceu Quebrou Se ele bate Pra esquerda Pra direita Aqui ó Daqui Pra lá Ó a diferença Ali Para No rente Né? Ó o tanto que entra Pra dentro O mecano poderia ter corrigido Com batendo um pouco mais Mas eu acredito Que ele Não Não pensou isso Essa Pina elástica Ficou na ponta Quebrou E ocasionou O encavalamento Das engrenagens Desse carro Beleza turma Então é isso aí Montando o câmbio Aqui da Nissan Câmbio manual Então pessoal Aqui ó O câmbio Da Nissan Montado Tá faltando Só a tampa traseira A tampa da saída Do Do carro O conjunto de engrenagem Aqui a famosa penca Está montada E o montador Como vocês sabem Foi ele mesmo O menino chinês E agora Vamos fazer o seguinte Pessoal Vocês já viram Aquele vídeo Da engrenagem Do conjunto de engrenagem Funcionando Se não viu Clique aqui E veja aqui ó E veja esse vídeo Vou mostrar pra vocês Aqui agora Esse conjunto de engrenagem Aqui atrás É a quinta E a ré Então o menino chinês Vai engatar A quinta e a ré E vai rodar o câmbio Lá na frente Simulando que o motor Tá mandando torque Aqui Pra vocês verem As engrenagens Se modificando Deixa eu ligar o farol Pra gente ver lá dentro Espera só um momentinho Aí turma Muito bem Agora tá com o farol aceso Luz alta Fala menino chinês Engata a quinta Vai engatar a quinta Aqui pessoal Vai de novo Desengata Olha lá Fizão o garfo Se movimentando Ó Lá engata Isso Viu ali O conjunto ali Se movimentando De novo Agora roda lá As engrenagens É Fizão as engrenagens Rodando Tá vendo Num sentido Agora Tá no sentido Anti-horário Certo Vamos usar Essa manchinha Aqui no início Como marcação Presta atenção Vai Fina Olha lá Sentido anti-horário Correto Agora Se ligar Tá ré Mostra aqui O garfo De novo Fina Olha o garfo Na posição Como é que mudou Pessoal Olha lá Aí Beleza Então turma Retomando o raciocínio Perceba aqui O movimento Do garfo Tá Que essa peça Aqui Eu tô falando Dela E não tô mostrando Essa peça Aqui Essa aqui Gata ré Agora Xine Olha lá Ela foi pra frente Certo Vamos ver A movimentação Das engrenagens Agora Vai Xine Aí Turma Pela Tendo como referência Essa manchinha Aqui no eixo Tá vendo que agora Tá rodando No sentido Horário E usando o motor Venino Chinês Para fazer o conjunto Interessante Né pessoal Agora Xine Faz todas as marchas Aqui Gata Primeira Segunda Vai lá Primeira Alavanquinha Do Xine Ali Segunda Testeira Quarta Quinta Quinta Ré Beleza Turma Olha isso aí Todas as marchas Feitas no câmbio Tranquilo Câmbio Quatro por doze Muito bem Pessoal Aí ó Mitsubishi Triton Fez aquela Revisãozinha Pit top O cliente chegou agora Depois do almoço E teve que trocar Pivô Superior Inferior Cubo Cubo dianteiro Esse conjunto Completo Que é novinha Tá vendo Esse mancal Tem um vídeo Do Pajero Dakar Trocando esse cubo Aí Vocês querem ver Clica aqui ó E veja esse vídeo Da Pajero Dakar Trocando O cubo dianteiro As almoço net A cofre do almoço net É trocada É da trezento Aliás Trocada Quatro pivôs O Pajero Triton Pessoal Lá no Pará Pará Novo Progresso E aqui tá ele Menino Fleck Negri Montando Caprichoso De Pilares Menino Sinez Manda aquele Aquele abraço Pra Ailton Fala Ailton Aquele abraço Ele mandou aquele abraço Ele mandou aquele abraço Você manda pra ele Abraço aí Não fala aí Aquele abraço Ailton Fala aí Abraço pra Ailton E aí Ailton Citroën Ativar o canal Teve aquele abraço Teve aquele abraço Do atacado Não faltou não Então pra todos vocês Aquele abraço Ailton 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 Ailton